Olá, tudo bem? O vídeo está um pouquinho escuro, mas eu quis fazer da forma mais espontânea possível. Eu já gravei há muito tempo atrás um vídeo lá por Jandão Félix e vão achar que foi pago, eu comprei algum produto dele. Pelo contrário, eu acompanho o Jandão Félix há muito tempo e a gente que vive procrastinando entrar no marketing digital, quando a gente consegue perceber a sinceridade dele, a gente consegue entender o quanto tempo a gente perdeu e quanto tempo a gente pode avançar, ficar próximo de um profissional sincero, verdadeiro, usa um linguajar diferente de tantos outros que a gente vê por aí e é muito objetivo, prático, a gente pensa que tem que ter um monte de ferramentas absurdas e outro dia eu vi um vídeo dele que só o Lead Love, que eu já conhecia, tem o tal do MB100, mas o Lead Love é uma ferramenta muito completa e quis gravar esse vídeo aqui de forma espontânea, não é prova social, não foi pago, nem comprei o curso dele, não estou sendo mentorado por ele, mas é muito meu agradecimento de entregar conteúdo de qualidade, de entregar dicas, eu sempre visito a fanpage dele, o material dele e eu quero ter o prazer de um dia poder conhecer ele pessoalmente, sei que o Jordão também mora no Rio, ele tem uma história muito bonita, ele foi vigue, foi vigilante, meu irmão também é e estou querendo quebrar esse pensamento que ele tem, como é que pode o cara trabalhar com o marketing digital, ter uma renda recorrente, viver, eu já falei para ele que pode, é questão de foco, então Jordão e todos aqueles que seguem o Jordão Félix, meu muito obrigado pelo respeito, pelo carinho, de como você encara o marketing digital, sem comentário, sem comentário e eu quero deixar bem claro, eu não faço parte da mentoria, não comprei nenhum curso, que inclusive me arrependo de ter comprado, eu comprei alguns cursos, tais quais, tanto outros, mas o erro também está em mim, porque eu tive problemas pessoais que me impediram de avançar e também não quero mais procrastinar. Meu amigo Jordão Félix, muito obrigado e eu tive até a petulança, a liberdade de mandar mensagem para você em boxe, para poder agradecer. Muito obrigado mesmo, espero que todos gostem desse vídeo, pelo excelente contribuição que está tendo com o marketing digital, para aqueles que são afiliados, inclusive aqueles que são infoprodutor, a gente fica imaginando, ah, vai ter que ter ferramentas absurdas, vai ter que comprar um monte de ferramentas, é claro que algumas tem que ter, o Lead Love, ele acaba retirando muitas ferramentas que a gente teria que comprar, no Autorespond, e-mail e marketing, tudo a gente pode fazer lá no Lead Love, mas a maneira como é que ele encara, essas gravações do quadro de louça, inclusive eu faço alguns vídeos meus no quadro de louça, muita gente fala que não presta, pelo contrário, é claro que eu tenho que comprar uma luz legal, ter uma câmera boa, mas eu também procuro entregar conteúdo de qualidade, que o meu sonho é lançar um produto.